Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar sobre a Sabesp, da Operação de Saneamento do Estado de São Paulo, várias e várias e várias, a cidade de Centenas, a cidade de São Paulo, com fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, passando aí por processo de privatização, que é um pedaço aqui que vai ser relevante nesse trimestre. A estrutura acionária na tela, que deixa claro o controle estatal, não é nenhuma novidade, mas aí na tela, em processo de possível privatização, que tem evoluído, a previsão aí para finalizar, para o processo se dar efetivamente, é o terceiro trimestre de 2024, ainda nada claro, e certo, apenas uma previsão, como a gente sabe, a coisa não é trivial ou certa, mas é uma possibilidade cada vez mais realista, dado que cada etapa que passa a operação ali, o Estado de São Paulo está conseguindo ir nessa direção. Que, diga-se de passagem, seria algo positivo para a operação aqui. A gente tem atualizações nesse sentido, e agora eu vou pedir para bear with me, do tipo, tenha um pouco de paciência, que é bastante coisa. Como a gente viu, São Paulo tem 50,3% do capital total social da Sabesp no momento, a definição recente comunicada é de manter no mínimo 18% do capital social da Sabesp, o que abre para venda 32,3% do capital social da Sabesp. Estou falando do capital social da Sabesp para garantir que não é 32% da posição, deve ser nem nada, é do capital total, 32,3% deve ser posto à venda. A privatização não deve ser por emissão de novas ações, deve ser por emissão secundária, ou seja, venda das ações que já estão em posse do governo estadual, o que deixa claro que a operação não leva injeção de dinheiro algum durante esse processo. Não é, por exemplo, como o caso da Eletrobras, que aconteceu por diluição do governo federal, naquele caso. mediante esses 32,3% do capital social, vai ser vendido 32,3% ou menos, até o limite de não deixar o Estado ficar com menos de 18%, mediante maior ou menor interesse do mercado. Eu acho que o interesse deve ser bem forte, mas de qualquer forma, a gente vai ver o quanto disso vai ser jogado a mercado, dependendo do distante do interesse. Esse capital vai ter 10%, aproximadamente um terço, destinado prioritariamente aos funcionários da empresa, por questão de legislação, é privado. E 15% alocado a um investidor que vai acabar atuando como investidor de referência. Se fala bastante aqui na EJA como o principal interessado, mas ainda tem um processo de leilão e tal. A engenharia financeira para a venda desse processo como um todo é algo bem complexo, que ainda está em definição, e que eu não acho que vale a pena ficar aprofundando aqui. De acordo com a fala do governo, esse tal investidor de referência vai ter vínculo contratual com o Estado de São Paulo em acordo de acionistas de 5 anos, assinando ali um non-compete, um acordo de não concorrência, que coloca o investidor de referência não podendo atuar no Estado de São Paulo de forma isolada, o que é ali um ponto a se observar, imagina eu que pelo menos por aqueles 5 anos, para fora do Estado de São Paulo a Sabesp vai ter direito de preferência, o que significa dizer que a Sabesp deve ser informada pelo investidor de referência e pode tomar uma das três decisões, ou entrar junto com uma joint venture, ou permitir que o investidor de referência faça a concorrência sozinha, ou entrar até competindo na concorrência com o investidor de referência. O restante das determinações de preferência e investidor de referência vai ser, de como vai ser vendido o restante das ações, vai ser vendido de acordo com regras que não fazem sentido aprofundar como dito, e ainda podem sofrer alterações. Mas tem todo um sistema ali de leilão, blá blá blá, não sei o que, não acho que esse é o ponto, a engenharia financeira da coisa não acho que é o ponto. A gente tem na tela o timeline do processo, a temporalidade do processo, lembrando que quando eles colocam hoje ali, é o dia da teleconferência, um pedaço considerável dessas informações que eu falei, vieram depois da teleconferência, então são informações novas. Ainda que a gente tenha vínculo obrigatório com o Estado, ainda sem grande clareza de efetiva influência que o Estado vai ter após esse processo, eu vejo como grande possibilidade de ter forte demanda pela operação, basicamente aqui por três fatores. O primeiro deles, pela baixa alavancagem da operação da Sabesp, que vai permitir forte investimento com respaldo do EBITDA dos últimos 12 meses da operação. Segundo fator aqui, pela retirada de risco de lidar com o marco de saneamento, sendo uma operação privada, grande parte do problema de lidar com o risco de saneamento, com o marco de saneamento, sendo uma operação pública, é dificuldade de se moldar e ficar mais eficiente para responder às demandas dos contratos daqui para frente, isso aqui meio que tira aquilo lá em frente, novamente, dependente de quão relevante o Estado vai ser, mas eu permito aqui uma modelagem maior nos moldes operacionais da empresa, que me permite ficar mais eficiente, mais competitivo, nesse tipo de contrato de acordo com o novo marco de saneamento. E por último aqui, pela possibilidade de ganho de eficiência operacional. Passando esse período inicial, onde eu não vejo tendo ali grandes movimentos de demissão, nem nada disso, a gente deve ter no futuro algum nível de racionalização de custos, despesas, mão de obra e moldes operacionais da empresa, justamente focando em tirar parte da gordura, em justamente ficar mais eficiente e menos daqueles moldes de... E aí você me desculpa o termo, mas de cabide de emprego estatal, certo? Então isso aqui deve, naturalmente, ter algum nível de evolução ali para a operação mais eficiente. Isso daí, naturalmente, deve trazer o quê? Aumento em margem, ebítida, lucrativa e por aí vai. Isso fora do caminho, a gente tem a evolução do preço desde a última análise na tela, com elevação relevante no período, nada que eu veja como absurdamente descasado, nem nada disso, mas não é provavelmente uma operação que está descontada. A distribuição por tipo de cliente na sequência, pura e simplesmente para dar uma cor na operação, não tem nada específico aqui, seja... chame a atenção nem nada. O resultado trimestral vem com melhoria na entrega, receita líquida com crescimento de 15,6% ano contra ano. O ebítida, 27,3% ano contra ano, a margem indo 49,6% versus 45% no mesmo período do ano passado. Aqui, vale lembrar que ela vinha de uma margem de 43% no primeiro trimestre de 2022. Então, é melhoria contínua anual aí, nesse caso, pelo menos. Lucro líquido, com crescimento de 31,9% ano contra ano. A alavancagem em 1,67 vezes, como dito, deixando forte margem para aumento de alavancagem aqui para o grupo de controle pós-privatização. A gente tem mais detalhes dessa alavancagem na tela. Outro ponto que a gente tem de positivo é que possivelmente com a privatização a gente também tenha a resolução dessa questão cambial. A gente tem dívida em moedas estrangeiras que acaba descasando com o faturamento e acaba causando toda uma encrenca de falta de previsibilidade por um endividamento que foi tomado, se não me engano, em Yen. Mas tem algumas moedas estrangeiras envolvidas no endividamento. Finalizando o setor com incertezas, obviamente, o governo consistentemente, de tempos em tempos, tentando meter a mão e fazer algum tipo de alteração e por aí vai. Especialmente após o marco do saneamento. A gente já viu isso aí no começo do governo Lula, se não me engano. E no Brasil, até o passado é incerto. Então, o fato de ter um marco do saneamento que foi aprovado não quer dizer muita coisa com relação ao longo prazo até que aquilo ali, de fato, se solidifique como algo realista e, de fato, já testado. A possível privatização na agenda do Estado é positivo e é algo para acompanhar. A gente tem acompanhado justamente o começo aqui da análise. Privatizando o marco de saneamento deixa de ser um problema. Dependendo das condicionantes do governo, deixa de ser um problema já no curto, médio prazo, mas no longo prazo, com certeza, definitivamente deixa de ser uma questão. Porque eu ganho ali algum nível de aval para operar como uma empresa privada e isso daí deve justamente levar a operação ali a ficar mais competitiva de forma que não deve ser um problema de fato disputar ali nos leilões e concessões e por aí vai. Caso contrário, caso não haja privatização, é algo para se preocupar pelo engessamento da estrutura estatal de uma operação dessa. A precificação não aparenta desconto. Eu vejo outros ativos como muito mais interessantes, especialmente em momento ainda de definição sobre privatização, que justamente gera uma especulação gigantesca por esse motivo. E aí a precificação fica muito bugatilha e muito pouco pela realidade das coisas. Não tem interesse na operação no momento. E dúvida? Dúvidas eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na próxima análise. Valeu galera, beijão!